God, brother, you lie Ando drift com Jaguar, em Tóquio Ando drift com Jaguar, em Tóquio Não sei o que devagar, igual Velozes Furiosos Acelerando demais, mano, eu tô correndo igual o tempo Morromco que o Mustang faz, mano, eu tô tipo Toretto Acelerando demais, mano, eu tô correndo igual o tempo Morromco que o Mustang faz, mano, eu tô tipo Toretto É o professor de drift, meu escape, tirador de elite Quem tá na frente, eu atropelo o Ned Faw, Speed Do sinal verde, eu acelero como o Maverick Eu sou o Dominic Minha chave inglesa mata mais que o Wolverine Os meus contatos eu peguei com o rei do crime O último que roubou o flow da música de Jay Rodrigues Acabou o morte igual quem roubou o Mustang de John Wick Hoje eu vim de diesel pra camara de explosão Velocímetro passou de um milhão, pane no control Estou indo pela pista, seguindo na contramão Com o flow pesado pra carai, Volkswagen caminhão Com invejoso de novo, eu não me envolvo Meu farol afusca sua visão enquanto é minha luz no pote Show no Brasil inteiro, junto com meus irmão Tamo no topo, mas viemos do fundo do poço Óbvio Não adianta acelerar depois que já pisou no freio É tanto torque que não dá pra te ouvir criticando Chamou por racha e eu rachei sua cara no meio Ninguém mandou apostar o carro, vai embora andando Meu motor tá potente, chamo de Optimos Prime Tanta pedrada que tão me chamando de The Rock A LED pede pra que eu durma no seu flat Hoje fico hot dentro do meu Roblox Acelerando demais, mano eu tô correndo igual o tempo O ronco que o Mustang faz, mano eu tô tipo Toretto Acelerando demais, mano eu tô correndo igual o tempo O ronco que o Mustang faz, mano eu tô tipo Toretto Um zoológico de notas é borracha no asfalto Tem hipódromo, motor tem mais de mil cavalos Já passamos mais de cem mil km e rodas E na cara dos inimigos rolados, a marca do meu solar E eu não saio nem que vítima Cês tão careca de saber que eu sou o hit, mano Uma mistura química de Walter White Com insanidade, Jesse Pinkman Mano, é complexo, meu som bate igual morro no plexo Vendendo mais que coca lá no cartel do México Seu rapper favorito é farmacêutico médico Tá só te receitando esses rap genérico E como é cê não lê a bola, eu tô sem a cura Tranquilão no meio dos raios, igual que lua Eles perguntam qual é a sua Poucas ideia, não se resolve na rua Acelerando demais, mano eu tô correndo igual o tempo O ronco que o Mustang faz, mano eu tô tipo Toretto Acelerando demais, mano eu tô correndo igual o tempo O ronco que o Mustang faz, mano eu tô tipo Toretto Toretto Please, allow me to show you something Me traz um tema que é um ronco Negro que é pack de ronco Está no dinheiro com a carta É dedo do meio pra fora da nave pros bico é Fuck you, não faço o tempo avesso Se eu passar no débito, credo Esquevar os novidades, tabir da minha crânia e me chama de Deadpool Porra, eu faço filme sangrento, aproveito quem tá gravando e Porra, pois eu só fica bom só quando é o ponte a graça das piadas Porra, porra, melhor vocês pararem de falar da minha crânia Minha camisa tá vermelha com seus cem Meu filho te segue, eu sou uma flash e bem Tem quem fale que eu não jogo bem, sou chefão do Tekken Hey, ha, ti Sem, sem, muita calma, tô bem, pego nota de cem Hi, ha, ti Tô bem, faço um gira, tem cem, não copio o que eu sei Akashi Tem, tem, float pro juriken, corta doce ou rap em Abacaxi Hoje eu tenho show, vou pro Japão muito rico Quer maleta com milhão no avião Toca, 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 toma vergonha na cara e trata de arrumar essa merda desse Milionário também é mercenário, meu rival virou meu funcionário Mas achou que pra mim era pára, eu vou enterrar mais um otário Eu sou Deadpool, me tomando um Quem trouxe a minha crew, mas seus versos ainda tão cruel Money gonna lot a fake, e fé pros demais Se trombarem, como é que é, e cês vão cair pra trás Isso não é videogame, morreu, não volta a mais Duvide de mim pra ver do que eu sou capaz Eu sou visionário, eu sou mercenário Tagareli, com dinheiro pra cada Na manga eu tenho joker, sou mestre do Flaff é a tina em voção, e é gamer O mano todo chega perto, o bagulho fica Não existe dialeto, lança granada, fomeu o papo reto É tudo que eu tiro, ouvi o som de tiro Falta que eu não miro, em toda frente até Seguindo meu vidro, aqui no caminho, eu vi um inimigo Eu sou lame, mas proteína, culpa tia de ué Não sou uma bala, eu tenho bem mais Sem seu squad pela terceira vez Afiei a lâmina samurai, cano da doze ou cem Porra, sem talentos demais, nem daqui eu nunca errei Eu não sou do tipo que dá segunda chance Em tanta pancada, parece uma roda punk Você não me conhece, eu é normal, me chamarem de louco Eu sempre pisou no meu pé, pode ter certeza, não pisa de novo Faço fácil, fácil, faço somente, é só fácil Desde a contigo que é fácil Pai que eu vou aí, mas eu canso, canso Me atrapa sobre cenários, que se tornou milionários A CIDADE NO BRASIL Essa metanfetamina é azul igual ao ice Trabalha sendo episódios de Breaking Bad Do galeca e eles dizem que eu sou Walter White Mano, eu acho que eu tô mais pra Heisenberg Essa metanfetamina é azul igual ao ice Tá parecendo episódios de Breaking Bad Do galeca e eles dizem que eu sou Walter White Mano, eu acho que eu tô mais pra Heisenberg Do galeca e eles dizem que eu sou Walter White Mano, eu acho que eu tô mais pra Heisenberg Enterrei uma grana no deserto de Las Vegas Tá tão quente que eu tô derretendo a bike ride Tantas de cem são peixes e eles precisam de água Vou ter que abrir o oásis E eu tive que cometer muitos erros pra entender qual era a porra do meu lugar no game Foi fazendo bosta que eu achei a resposta Pode me chamar de Hank Me sentindo lento depois desse strain Voltando no tempo, because I feel strange E eles rumam ao topo, mas não alcança gente Andam e nunca chegam igualzinho o Death Stranding E eu fiz um de mim Chester, eu tô disparando Pega grana e investe em Los Poyos Hermanos Tá rolando química Dentro do carro, o Mustang igual Lídia Tô envenenado Tô doidão em Paris Os caras só pegar dragão, carai, denner Eles vacilão igual Jerry E por isso sua mina te dá perdido igual Perry Essa metanfetamina é azul igual o Ice Tô aparecendo episódios de Breaking Bad Tô careca e eles dizem que eu sou Walter White Mano, acho que eu tô mais pra Heisenberg Essa metanfetamina é azul igual o Ice Tô aparecendo episódios de Breaking Bad Tô careca e eles dizem que eu sou Walter White Mano, acho que eu tô mais pra Heisenberg Tô careca e eles dizem que eu sou Walter White Mano, acho que eu tô mais pra Heisenberg Quem é checar na conta faz bling, bling, bling Bling, bling, bling Eu explodo igual Gus Fring Buracos de bala no meu carro Tá tudo uma loucura como essa pizza foi parar no telhado Como que essa doida veio parar do meu lado Tá tudo errado igual acordar pelado no mercado Eu sou patrão, uma escalera na sua de frente Que eu ganho um milhão, tudo de dentro do meu trailer Que eu sou chafão da última fase desse game Não, this ain't my name Bitch! I am The one who knocks Yeah, Mr. White Yeah, science! Vai, dizer pros seus pais que eu nunca fui bom demais pra você Vai, o que eu quero é paz, aprender um pouco mais a viver Sozinho aprendi que as pessoas só querem Só gastam energia, não sentem na pele A vida é uma prova difícil, um teste Quem vai falar pra mim que essa merda não é uma série? Eu filme suspense no ar O peito aperta, falta ar no pulmo pra falar Tristeza entalada na garganta é pior que uma tortura O coração tá machucado, mas eu não posso chorar A vida é um rio ao caminho da morte Eu não levo a mulher esse dinheiro, só levo a mim mesmo Tenho que perdoar meus erros pra enfim conhecer o caminho que mereço Até quando eu vou fingir que eu tô feliz? O que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Você me odeia e me ama ao mesmo tempo Eu sou cru Seu malvado favorito Seu malvado favorito Seu malvado favorito Seu malvado favorito O que me inspirou hoje falava que temos que aceita Que estamos morrendo aprendendo sempre a se conhecer Entender quem nós somos por dentro e por fora Sou mais uma casca que toda hora chora Nem todo mundo aprendeu dessa forma E na balança o passado pesa mais do que o agora Mas eu já me conheço há tanto tempo Que não sei mais se estou vivendo por mim mesmo Por aqueles que eu não devo Vida não entendo, tô na fama, sou brinquedo Me devolve pro end, eu cheguei no the end Eu sou um homem que não sente, não teme, não teme Cancei de quem não construiu nada me falando Por olhar pra frente, na terra é o inferno Quando eu já tá ficando quente Tente, tente, lama incondicionalmente E de repente, acaba pra sempre Prova pro corpo que é sua Mete, mete e mete Mas um dia normal não dá pra piorar Eu sou cara mau, isso não vai mudar Mas é surreal viver uma vida Sendo um idiota que não consegue amar Até quando eu vou fingir que eu tô feliz O que aconteceu comigo? Você me odeia e me ama ao mesmo tempo Eu sou cruz Seu malvado favorito Seu malvado favorito Seu malvado favorito Seu malvado favorito Oh, oh, oh Tem grills, fuzil E tem dinheiro pra alugar uma lambo Esse cara paga de malandro Vai acabar se machucando Todos sabem que cê tá blefando Não é do corre, só anda com os manos Se os bandidos ficam se gabando Você não é o rei do crime Você não é o rei do crime Você não é o rei Do crime Do crime Farsa Parar de me chamar de Farsa Junta só com aqui Farsa Ficar de bandido em Não é do crime O rei do crime É que eu sou isso, aquilo Mato e atiro, porra, vocês não são nada disso É porque cê não vai brincar de polícia e ladrão Em vez de ficar na internet só pagando de bandido O tanto de família que sofri a vida toda Porque o tráfico de drogas era o único caminho Balas pelo céu e balas pela vizinhança Cê não sabe se no fim da tarde você volta velho Vários que perderam a juventude por dependido Errado, diferença e amigo de Nemecro O que você faria se alguém tivesse na sua casa fardada Tirasse no seu filho O crime não é divertido Não é, não é Você não é envolvido Não é, não é A gente paga pra viver e tem gente que nem tem casa Moro no país onde tudo custa caro Por isso eu falo que crime é um assunto delicado Tem bandido na favela, bandido no senado Eu vivo numa guerra, tiro pra todo lado Divido essa terra com bando de otário Que acham que tão atuando no filme Você não é o rei do crime Você não é o rei do crime Você não é o rei do crime Do crime Farsa Para de me chamar de Farsa Junta só gangue Farsa 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 Não é o rei do crime Crime, crime O rei do crime Crime, crime Passa a vontade, é uma bosta O olho da minha mesa cheia de lágrima Filho, eu não posso comprar agora Doía no coração de uma criança Que cresceu no meio do crime Só queria usar uma roupa foda Os caras conheciam outros caras Que ficavam de pistola Esperando os amigos na porta da escola Com eles não me envolvo Mas se um dia me roubarem Bato o rádio Não importa onde eu acho na hora O meu primo escolheu lá do mais fácil Roubo a própria família E hoje mora dentro de uma gaiola Nessa mesma família Que tem bandido Também tem polícia Vixe E agora? Uh-huh O crime não é divertido Não é, não é Você não é envolvido Não é, não é No é do crime Hey, hey, hey Hey do Hey do Hey do crime Hey do crime Hey do crime Noite escura, engota um céu em luar Dentro de um bar Um copo de veneno na mão Ah, nem sei porque eu bebi Isso não é mais tanto, eu sou um coração Eu não sou um herói, mas não sou um vilão Calma, última chance Meus bandidos faz chover meteoros de chakra Cês bem figurante nessa guerra ninja e eu meio madara É que tá no sangue o veneno potente, mas letal que raja Eu sou o bem nesse afogo que quebrou a coluna do Batman, minhas blood faz chover meteoros de chakra Cês bem figurante nessa guerra ninja e eu meio madara É que tá no sangue o veneno potente, mas letal que raja Eu sou o bem nesse afogo que quebrou a coluna do Eles não se importam comigo até eu colocar máscara em mão Minha cabeça vai explodir aqui dentro da solitária Ninguém me fala como eu vivo minha vida Não importa quem eu sou, somente o que eu vou usar Tenho um exército de terroristas, por isso vou me venerar Nascação que eu só abracei Pobres seguidores dessa lei Pôzes como folhas eu queimei Sangue de trás trote derramei É lixo que esses fichos pedem Nem isso que meus fichos querem Pensa mesmo, só os fichos querem Muito mais, muito sangue na pele Calma, última chance Meus bandidos faz chover meteoros de chakra Cês bem figurante nessa guerra ninja e eu meio madara É que tá no sangue o veneno potente, mas letal que raja Eu sou o bem nesse afogo que quebrou a coluna do Vátima Minhas blood faz chover meteoros de chakra Cês bem figurante nessa guerra ninja e eu meio madara É que tá no sangue o veneno potente, mas letal que raja Eu sou o bem nesse afogo que quebrou a coluna do Vátima Pode me chamar de lei Levo os ambos mandos onde os poços não podem, eu posso E os estados que eu libertei Tão termos que eu foco em meus próprios negócios Não me encaixo com vocês Eu sou a minha violência e eu gosto de quebrar os ossos Um blinder, lá você Um blinder, ou bem né? Noite escura, engordam sem voar dentro de um bala Um copo de veneno na mão Ah, nem sei porque eu bebi Um blinder, ou bem né? Um blinder, ou bem né? Cheiro de carne, pode Tô perdida, não sei que dia é hoje Que sangue no meu corpo, o que aconteceu ontem é noite Cérebros, melas pelo chão, me deixam em cara Eu não, cédulas machadas de vermelho e caramelo Parece abogalipse A lua tampando o sol no ápice da eclipse No palácio elite Eu não me lembro de como eu venho parar Dentro desse quarto com uma submetralhadora De um cartão vermelho e sobrecarregadas E relápagos avisam que vai chover Pedra, pega um brela Sujeita de couro, vem tentar pegar meu ouro Que eu te jogo fala, olha a janela Tô cercado de morto, eu vivo Querendo viver o que eu vi, vocês não são superiores Não se mede comigo, porque sou seu inimigo Até no céu do perigo, tenho cicatriz Eu sou vilão, mato heróis Transformei todos eles em zumbis Tenho maneiras cruas de acabar com todos esses imbecis Meu lado sombrio é um monstro de vinho Eu gosto do que ele diz Eu sou o Nemesis Seu inimigo número um Desde a criação do universo vai em genesis Imortal sem tentar me matar Vou voltar das cinzas como uma fênix Cheio de marcas no corpo, cheio de bala no bolso Vivo como louco, estou me frenesi NEMESIS, NEMESIS Eu sou o Nemesis Nas veias correm o veneno, teu vírus Tenho que terminar os meus serviços Você não deveria nem ter vindo Eu tô de frente com os pedeiros malditos Se eu tenho ética, minhas normas não entram na sua gramática Entro no meu gramado, vê se machucar Sou mais cruel que mata de serra elétrica Eu sou um risco biológico Eu sou da selva e mato todo o zoológico Tão me achando que é bom zero a vida com o código Lógico, lógico que não Comendo o coração Eles me deram sinal Começou a retaliação Tope e a respiração Tinham contos pelo chão Muito antes deles gritarem Tope e a respiração Tope e a respiração Eu já fugi de dentro do inferno As lisas no meu corpo mostram quem sou Troquei minhas correntes por amor Rasbei minha cabeça e me tornei o Creston 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 Sem mitologia cleca romana Jogo no time da vida real Pelos bônios e manas Essa vida é foda, muita gente se gala Um Deus fala que odeia, um demônio fala que ama Próximo da fama Eu pulo por cima dos meios problemas Sou jogo de damas Não ligo pra grana Porque eu não ganho meu presente, eu fui de espartana Cada gota de sangue que eu derramo na terra Marcam vidas de pessoas Agora meu grito ecoa Chamas em pessoas, mas eu magoei das suas boas Meu passado parou de me machucar há muito tempo Mesmo assim eu não mereço essa coroa Nada que eu fiz foi à toa Já fugi de dentro do inferno As lisas no meu corpo mostram quem sou Troquei minhas correntes por amor Raspei minha cabeça e me tornei o crentão O meu filho vai ter tudo o que eu não tive Se é possível é muito mais Te mostra pra quais razões o homem vive Seja guerra ou paz Te mostra todas as minhas cicatrizes Olhando que o mundo é capaz Estreiro de esparta cheio de erro nas costas Só acerta quando vira pai Nem sempre tem que ser assim Eu vou fazer por ele o que não fizeram por mim E se vai tomar uma pancada dessa vida vai ser Arranquei cada cabeça dessa vida sozinha A lágrima dança pela meu rosa Mas encarei o mundo de cabeça erguida Um dia seremos lembrados como deuses dessa mitologia Vivo no limite entre o inferno, a terra e o céu Quando se vive em prol de dinheiro só enxergamos papel Isso não filme hoje qualquer um pode jogar espel Isso não fit, não se convide pra um saludo Gabriel Eu já fugi de dentro do inferno As lisas no meu corpo mostram quem sou Troquei minhas correntes por amor Raspei minha cabeça e me tornei o Grapei minhas correntes por amor 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 Rahetan, Rahetan, Rahetan Pode me chamar de Doutor Manhattan Manretão, manretão, manretão Pode me chamar de Doutor Melaton Um espectro vagando pelo espaço E um vazio completo, sofocando no vaco Um Deus em sua forma verdadeira Não sei o que é felicidade, mas daria tudo pra tê-la Eu não sinto nada, é sentimentos e emoções Eu não sinto nada, é pensamentos humanos Eu não entendo nada, eu tenho tudo Ao mesmo tempo nada Já tive milhares de dúvidas sobre minha existência Eu sou matéria escura, um mistério pra ciência Se meu corpo é uma galáxia, tô de luto Acabo de assistir a morte da última estrela Nebulosas dançam na minha mente Tenho motivos o suficiente para me sentir só Eu tô de cabeça quente Rodeado de planetas com vida inteligente me sentindo só Existe horizonte no espaço A gravidade me deixando fraco, ou só o som do silêncio Observando o movimento do astro Meu travesseiro é a lua, meu cama é o espaço, o tempo Eu já dei tempo pro espaço, eu já dei espaço pro tempo Mas nenhum deles respeitam a ordem física de tudo O meu passado sempre quis ganhar um presente Na minha mão tem um brinquedo e ele se chama Futuros Manhattan 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 Esfera vazia A célula de uma bactéria sozinha Navegando no mar de areia Dentro de qualquer plateia Eu chorei Dentro de um buraco negro Eu parei Desde sentir o amor Estou andando por anos Meus pés não tão cansados não Se a humanidade é uma merda Já cansei de humanos Não ligo pros seus planos Eu conheço todas as dimensões que existem Não ligo pro seu plano A senhora é só uma pensão Não tem raça inteligente quem são Só se for do universo parar na outra versão Porque dessa só tem uma versão Se eu não posso se adem Eu sou a repulsão 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 Eu sou a repulsão